O programa Verde Amarelo lançado pelo governo federal vai incentivar a geração de empregos no Brasil. A iniciativa deve beneficiar 4 milhões de pessoas em 3 anos. Além da contratação de jovens e a geração de microcrédito para quem tem baixa renda, o programa pretende incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desde os 14 anos, Joana sofre com uma doença degenerativa que enfraquece os ossos. Ela não pode fazer movimentos bruscos por riscos de fratura. Joana está aprendendo a fazer caixas de papel cartão e capas de agendas e cadernos para complementar a renda familiar. O sonho dela era conquistar um emprego, mas nunca conseguiu entrar no mercado formal de trabalho. Entrega currículo, eles falam que depois vão retornar, mas na verdade não há esse retorno. Eu entendo que é por causa da patologia, da doença que eu tenho. Desde 1991, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 empregados a ocuparem parte do quadro de funcionários com pessoas com deficiência. Mas o governo estima que apenas metade das empresas que se enquadram nessa situação cumprem o que diz a lei. O programa Verde Amarelo do governo federal pretende mudar esse quadro reabilitando até 2022 um milhão de pessoas que recebem benefício da Previdência Social por incapacidade. As ações serão custeadas com as multas dadas às empresas que não cumprem a legislação. Uma empresa poderá se associar à outra para completar a cota. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, continuará com 50% do auxílio se ingressar no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência grave contarão em dobro para efeitos de cumprimento da cota pelas empresas. Só tem 17 mil pessoas reabilitadas por ano no universo de mais de um milhão. Então nós estamos criando esse programa para bancar esse esforço juntamente com a priorização dessa reabilitação feita pelo sistema S, pelas entidades filantrópicas, por aquelas entidades que porventura possam ajudar nesse processo de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho.